O presidente da Síria, Bashar al-Assad, tem de prestar contas pelos alegados ataques químicos e os bombardeamentos realizados sobre civis em Guto Oriental, onde, indiferentes à diplomacia e com o apoio dos raios aéreos, as forças sírias continuaram a ganhar terreno aos rebeldes. A responsabilização de Assad saiu de um telefonema realizado quinta-feira à noite entre a chancelera alemã e o presidente dos Estados Unidos. A Angela Merkel e Donald Trump pediram a Moscou votar em Damasco para aplicarem de imediato a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas de um cessar-fogo em Guto Oriental. Merkel e Trump apelaram ainda a Vladimir Putin para cessar a participação da Rússia nos bombardeamentos em Guta e a convencer a Assad a também parar a ofensiva contra áreas civis e permitir a entrada da ajuda humanitária que aguarda um corredor de segurança às portas da cidade controlada pelos rebeldes sírios. Merkel e Trump